Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Eu vim aqui trazer o meu irmão aqui na chácara, onde ele trabalha. Eu aproveitei e estou mostrando aqui, vou mostrar um pouquinho da paisagem aqui, da cultura das plantações aqui no estado do Mato Grosso. O milhinho aí, agora a chuva deu uma parada um pouco, e a gente já percebe que o milho já está sofrendo por falta de água. As palhinhas já começaram a fechar, começou a murchar. Isso quer dizer que ele já está sucando o seu próprio líquido. Mas vamos orar a Deus para Deus, mandar mais uma chuvinha, para que o milho venha se desenvolver melhor, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem cana também, tem uma usina umidade Atmos, pertencente ao grupo Odebrecht. É, eu não sei se ainda é, não é se ainda é, ali é uma casinha de guardar embalagem de agrotóxicos. Aqui eu vou pegar pra cá, vou sair na rodovia MT-100. A estradinha tá boa, viu? Só o tapetão preto, mas também no tempo de chuva, aqui, formamos buraco, hein? Eu comprei essa bestinha, 12 lugares, lá em Uberaba. Comprei lá do irmão Fabrício. É, irmão nosso de igreja. Mas graças a Deus, rapaz, eu não me arrependo não de ter comprado ela não, viu? É boinha, rapaz, é econômica, a diesel. Esse milhinho aqui, ó, pessoal, é que vai sofrer, porque foi colhida a soja agora há pouco, já plantaram o milho, mas ainda tá pequenininho, ó aí. Acho que a soja foi colhida por último, né? Desse, desse lado aqui, da minha direita, já tá mais, tá maior. Tá maior. Eu me lembro que eu morei ali em Serranópolis, Goiás. Eu trabalhava na usina energética, aí, energética Serranópolis, e da usina, quando a gente tinha que ir lá na cidade, foi lá no começo, quando era do Seu Zé Severino Coutinho. Aí, não tinha transporte, e a gente, quando queria ir lá na cidade, nós tinha que andar oito km a pé da usina, de onde a gente morava, abaixo da usina, tinha umas casas lá, nós morávamos lá. Aí, nós andávamos oito km da usina pra rodovia. Aí, chegava na rodovia, ficava aguardando carona, pra ir pra cidade. Era da usina pra cidade, da vinte e dois km. Aí, andava oito a pé, e andava quatorze de asfalto. Aí, eu achava bom, eu gostava, eu gosto da região de Goiás, viu? Eu achava bom, hein? A gente costuma, né? Aí, eu andando aqui nessa estrada aqui, agora, eu me lembrei. Eu me lembrei lá de Serranópolis. É isso aí. É isso aí. Eu esqueci em casa o suporte de colocar o celular aqui no para-brisa. Eu tô segurando na mão, mas não é bom. Eu tô aqui na estrada e já não tem perigo. Na rodovia, nem pensar. Falar aí pros meus colegas aí que... Que transitam aí nas rodovias, que... Que evitem a... A fazer vídeos segurando o celular. Porque é perigoso, né? Causar acidentes. Como aqui eu tô na estrada de chão e não tem trânsito nenhum, eu tô fazendo, segurando. E também porque eu esqueci o meu suporte. Suporte celular. Mas... Caiu a vida. Caiu a vida dos meus companheiros, meus colegas aí de trânsito aí. Evitar pra... Evitar de fazer vídeo segurando... O celular com a mão, né? A não ser que tenha outra pessoa de lado e vá segurando, né? Mas os demais é só o outro, viu? Queria ter asas pra voar... Bem distante pra não mais lembrar... Talvez passaria minha dor... Talvez passaria minha dor... Mas estou feliz nessa guerra... Me disseram que eu não vou chegar... Que a minha alma não irá... Essa é a minha senhora esposa. Essa é a minha senhora esposa. Essa é a minha senhora esposa. O que é malhador? Malhador é onde os caminhões chegam da usina vazios, aí estacionam em fila e o trator chega carregado no meio da roça. E transportam cana dentro dos rebocos dos caminhões. Aí nós chamamos de malhador. Eu trabalhei também nessa usina, trabalhei oito anos. Eu trabalhei um ano de tratorista, trabalhei um ano de líder na ferro de irrigação e trabalhei seis anos de operador de colhedora.